Olha, a CBF aparentemente está dando a entender que a novidade do Carlo Ancelotti pode se concretizar daqui a um ano. Então a gente vai entender um pouquinho desse cenário, nós vamos agora a Lisboa até Portugal, onde a seleção brasileira joga hoje às quatro da tarde, pelo horário de Brasília contra Senegal, para falar um pouquinho desse jogo e também tentar entender um pouco desse cenário complexo. Ter Carlo Ancelotti daqui a um ano, técnico que atualmente trabalha no Real Madrid e que promete então ser o comandante da seleção brasileira nesse ciclo até a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México em 2026. Felipe Killing, boa tarde para você aí em Lisboa. Bom dia ainda, não é? Temos alguma novidade nessa terça-feira? A CBF já se posicionou em relação ao Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira oficialmente? Bom dia, Capri. Bom dia, Cláudio, Thaís, Sabino e boa tarde, Sônia, que está na França. Boa tarde, Fê. Capri, a CBF está em silêncio e o silêncio gera espaço para especulação. E de fato, esse é um caso muito complexo e até inusitado. A CBF dar a entender que o antelote está apalavrado. Não assinou nenhum contrato, nem poderia. Só pode assinar um contrato em janeiro do ano que vem, seis meses antes do fim do contrato dele com o Real Madrid. E vocês sabem muito bem que palavra no futebol é algo um pouco frágil, que vale mesmo é a tinta no papel, contrato assinado. Há casos de jogadores de futebol que foram apresentados, tiraram foto com a camisa de um clube, mas acabaram não jogando porque a negociação melou nos minutos finais. Mas o plano da CBF é justamente esperar o Carlo Antelote. Até lá, teria um período de transição em que o técnico italiano iria indicar alguém de confiança, fala-se no filho dele, o Davide Antelote, ou até mesmo do Paulo Roberto Falcão. Eles são amigos. E aí você tiraria o Ramon Menezes como técnico interino, colocaria outro técnico interino e esperaria um ano. Nesse período, o Brasil vai fazer nove jogos sem Antelote. Além desse amistoso contra a Senegal, seis jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo, incluindo dois clássicos sul-americanos contra a Uruguai e a Argentina, mais dois amistosos no ano que vem, um deles contra a Espanha, aqui na Europa. E aí já tem a Copa América, também no ano que vem. Mas para muita gente, vale esperar o Antelote. Nós, como brasileiros, sempre olhamos o nosso lado. E aí tem o lado do Antelote e do Real Madrid. O Antelote, ele está em férias, né, recesso no futebol europeu. Ele sabe que é um enorme desconforto para ele começar a temporada no Real Madrid, já com essa especulação. Imagina se ele perde dois, três jogos. O que vão falar? Antelote não está comprometido com o Real Madrid. A gente está falando do maior clube do mundo e da maior seleção do mundo. Imagina o Florentino Pérez, o presidente do Real, tem um ego muito grande, vai iniciar uma temporada com um treinador que já está palavrado com uma seleção. Isso é dar munição aos inimigos para criar um ambiente ruim no Real Madrid. Então é uma situação bastante complexa e que eu nunca vi no futebol antes. Acho que essa é a grande chave. Ninguém está ouvindo o Real Madrid. O Real Madrid é o time que tem o Carlo Antelote sob contrato, que tem a preferência de renovação desse contrato com o profissional e que pode exercer essa preferência, pode oferecer um contrato, a extensão do contrato com o italiano Carlo Antelote. Não ouvir o Real Madrid, não ter o Real Madrid, a posição oficial do clube que o tem sob contrato, me parece ser aí uma questão muito delicada e que precisaria estar acontecendo nesse momento. E a CBF, por enquanto, não se manifesta nesse sentido. E nem mesmo o Antelote. Acho que a gente precisa esperar, aguardar um pouquinho os desdobramentos desse episódio. Mas olha, vamos tratar com um pouquinho mais de calma essa contratação do Carlo Antelote pela seleção brasileira, porque é preciso entender esse cenário complexo, como disse o Felipe Killing. O Very Bon tem água ainda para passar debaixo da ponte, não é, Claudio Humberto? É, eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte, mas eu acho que é tudo encenação. Assim, encenação que não é suportável essa situação que o Felipe Killing descreveu tão bem e também o Capriotti. Não é tolerável isso. Como é que pode alguém, como um treinador de um time altamente competitivo, o maior clube do mundo, né, ficar treinando esse time, já comprometido com o outro, ainda que seja uma seleção, né. Isso será insuportável, é por isso que eu aposto e, Tomara, torço por isso, para que o Real Madrid vá chegar a um acordo com o Antelote e ele assume imediatamente os trabalhos de treinador da seleção brasileira. Estou ansioso por isso. O Brasil, a seleção brasileira, clama por um treinador de alta competitividade, né, que esteja habituada a enfrentar grandes times, ao contrário do que a gente tem visto aqui, né. Todo o período do Tita, a gente viu o vexame que o Brasil deu, né. Porque passou o tempo todo jogando com o time B, com o time C, seleções muito ruins. E aí, quando foi enfrentar as seleções que, de fato, importam na Copa do Mundo, deu o vexame, foi o que tem acontecido no futebol brasileiro. É por isso que eu tenho muita esperança de que, sendo o Antelote ou não, mas a minha preferência é por ele, que seja um treinador assim, né, de altíssimo nível. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Killing, qual é o grau de atenção que essa excursão da seleção brasileira está recebendo na Europa, nos países por onde passa, nessas datas FIFA, hein, Killing? Estádios cheios, a imprensa está noticiando. Como é que está isso? Olha, Thaís, em Barcelona a gente viu um estádio vazio, pouco mais de 10 mil torcedores no estádio do Espanhol, Corneia El Prats, com capacidade para 40 mil torcedores. Foi um vexame, não havia tanta divulgação, nem mesmo nos arredores do estádio e da imprensa espanhola. Aqui em Portugal a situação é um pouquinho diferente. E por quê? A comunidade brasileira é enorme, sobretudo em Lisboa. Não é exagero dizer que o Brasil vai jogar em casa. E conversando com muitos brasileiros por aqui, é a oportunidade que eles têm de ver a seleção brasileira de perto. Então, ao contrário do que a gente viu em Barcelona, a gente vai ver um estádio com bom público. Tem capacidade José Alvalades, que está atrás de mim, para 50 mil torcedores. Não há muita divulgação. Alguns jornalistas portugueses foram ontem à coletiva do Brasil. Só que o principal assunto acaba sendo o antelote, nem tanto o jogo em si, que é um amistoso. Mas o assunto antelote e também racismo são os principais por aqui. Deixa eu liberar, então, o Felipe Quilin, que volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes do Band News TV. Bom trabalho, Quilin. Valeu, até mais. Bom trabalho. E aí eu vou aproveitar e perguntar para o Ricardo Capriotti o seguinte. Senegal, Capri, como que é, hein? Porque o Brasil passou fácil pela seleção da Guiné, mas acho que era um time com menos tradição. Com o Senegal são outros 500, né? Sim, certamente, Thaís. A gente vai ver hoje um teste definitivo para a seleção brasileira sobre o comando do Ramon Menezes. É um outro nível, é um outro patamar de seleção africana. Senegal tem jogadores importantes que atuam em ligas importantes da Europa, como Maneco, Libali, Mendy. São jogadores de uma qualidade bem diferente. Então, hoje, certamente, nós vamos ter um nível diferente. E não vamos ter, muito provavelmente, Rodrigo. Ele sentiu um problema no joelho. Rodrigo, que é uma das esperanças da seleção brasileira para esse próximo ciclo de Copa do Mundo, junto com o Vinícius Júnior. Os dois fazem muito sucesso no Real Madrid. Ele provavelmente não deve jogar, vai ser poupado por esse problema no joelho. E aí, sim, a gente vai ter um teste para valer com essa seleção. E é bom para a gente poder acompanhar outros jogadores que estão ganhando uma oportunidade no time do Ramon Menezes e que devem fazer parte desse ciclo, como, por exemplo, o lateral Ayrton Lucas. A lateral esquerda da seleção brasileira, assim como a direita também, tem tido problemas nos últimos ciclos de Copa do Mundo. E ver surgir novos jogadores, surgir gente para ocupar esse espaço, é importante. Então, além de observar novos atletas, a gente vai poder ver, agora sim, contra a seleção de Senegal, um adversário mais qualificado, um adversário de melhor qualidade técnica. E aí a gente vai poder entender em que nível está essa seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Arrisca placar no jogo, Capri? Ah, é difícil falar em placar, mas hoje vai ser mais difícil, viu, Sônia? Acho que a seleção brasileira acaba vencendo. Talvez um 2x1 aí, é um palpite aí para o jogo de hoje. Mas continua aquele problema da seleção brasileira, que é da CBF também, né? De escolher o adversário. Senegal, não desperta interesse nem entre os brasileiros, quanto mais entre os portugueses. Seleção do Brasil quanto a de Senegal. Quem é que se interessa por isso em Portugal, né? Vivir naquele país, aquele país ama o futebol tanto quanto o Brasil, mas tem limite também esse amor, né? O Brasil continua, a CBF continua garimpando times B ou C para enfrentar a seleção brasileira. Temos que enfrentar times, se não tem uma seleção respeitável para nós enfrentarmos, uma seleção inglesa, uma francesa. Então, enfrenta o Flamengo, né? Vai lá, enfrenta o time do Abel, o Balmeiras. Faz um jogo, assim, que dê para me de forças, porque do jeito que está, ainda bem que o Bangelotti certamente não é um treinador que aceite esse tipo de jogada. Agora, tem uma coisa, hein? O que é linda a camisa de Senegal. Ah, eu também gosto, Marcos. Muito bonito. Eu acho bem legal. Para colecionadores. Para colecionadores. Olha, a Rádio Bandeirantes transmite hoje, 4 da tarde, Brasil e Senegal, nessa série de amistosos nas datas FIFA, nas duas últimas semanas, fechando essa participação da seleção brasileira nesse momento. Ricardo Capriotti, obrigada. Capri, até a próxima. Obrigado.